Bom, a gente vai fazer a missão da arena, chamada Eles Só Querem Crueldade, né? Ela é uma arena que apresenta 5 campeões diferentes que a gente pode derrotar repetidamente para ganhar drachma, para ganhar dinheiro. Mas, eventualmente, depois de visitar a primeira vez, vão aparecer alguns mercenários que seriam os mercenários que ficam aqui, para a gente derrotar lá. Eles vão conceder para a gente a XP, que eles dariam para a gente matar eles normalmente, né? Encontrando eles no mundo. E vai dar um bônusinho aí de dinheiro, XP, e é isso, vamos lá. Deixa eu ir para a localização aqui, primeiro eu tenho que selecionar a missão. Espera aí que eu buguei aqui a minha mente. Vamos lá em missão. Vou pegar ela aqui embaixo. Querem Crueldade. Aí, ó, fica a leste da toca do guerreiro, fica em uma enseada do ponto do pirata. Fé fica. Fica em Fé fica. A gente vai ter que pegar o barco. Como a gente já está com o nosso barco aqui mais perto, a gente vai, eu pelo menos, né? Vou teleportar para ele aqui. Já está marcada no mapa. Vamos! Volte as velas! baixando os regais! Bom, a gente tá quase chegando aqui. Aí eu tô dando caminho mais ou menos, né? Pra quem joga no modo exploração. Eu recomendo jogar o modo exploração, né? Aumenta um pouco a quantidade de horas que você vai ter jogadas no fim das contas, né? Porque ficar explorando não deixa o jogo tão linear, né? Eu prefiro jogar assim. Na minha opinião é melhor. Aquele deve ser o homem mencionado Que achamos o abençoado Aumentem a velocidade Mais rápido que podemos Os remadores devem descansar com a gente Menos velocidade Atenção! 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 Só os melhores guerreiros descansam aqui Heróis Não são muitos Mas são heróis da arena Os que obtiveram uma morte honrada Os outros estão enterrados em buracos sem nome longe daqui Ninguém se lembra deles Quando sua hora chegar Acha que vai ser digno do título de herói, Mistyus? Eu seria mais do que digno para descansar aqui Se alguém tiver a força para me matar Ouvi histórias sobre suas façanhas, Mistyus Impressionante Se for verdade Depende do que contaram a você Ouvi bastante De alguém que se aventura cruzando o mundo Umas falam de meio animal Outras de semideus Mas sempre de uma águia Diga-me Há alguma verdade? Alguns dos fatos foram As histórias são verdadeiras Eu sou uma lenda, rapaz E há mais coisas que você não sabe Ótima resposta Não me importo se as histórias são verdadeiras Eu enxergo sua capacidade Perguntou por que então, meu parceiro? Um talento heróico Sou Mayon Alexios Se quiser mesmo viver, Alexios Para se tornar o herói da arena E ganhar riquezas além da sua imaginação Você precisa lutar na minha arena Parece interessante Ótimo Entre no meu barco E suba pela costa de Péfka Rumo ao navio naufragado E entre na boca do vale Lá Você vai achar a entrada da minha arena Escura Que cuida dos lutadores Se ele enxergar em você O que eu enxergo Acho que ele vai ficar bem animado Abra o mapa Para localizar seu objetivo Toca do guerreiro Ponto do pirata Leste da toca do guerreiro Aqui, ó Vai lá pé, na real Só vou me teleportar para o barco Aqui Remadores, remem Mais remo Em frente Desacelerem o navio Comandante ausente Bom, temos uns baúzinhos Aqui, né Mais nada Podia ter deixado uma jangadinha Para mim aqui, né Cara Você ouviu isso? Sim Eu ouvi também O que você acha que pode ser? É o som de alguém mentindo Para mim Ou de alguém agradando Um velho fraco Me contaram que Até aqui Ainda dava para ouvir o público A sede deles Jamais era saciada Sede? De quê? Combate na arena, Místius Vida e morte Em suas formas mais puras Amor Ódio Glória e ruína Tudo lá para o público Devorar Meu nome é Escura Alexius Eu achei um bilhete Que falava deste lugar E de você Convocava guerreiros De todo o mundo grego Essas paredes Não tremem mais Porque não temos Mais heróis da arena O público não dá valor Para lutadores de verdade Eles só querem sangue Mas você, Místius Você pode mudar isso Fazer com que dêem valor E ganhar riquezas maiores Do que você poderia imaginar Claro Se você lutar e vencer Talvez eu faça as paredes da arena Tremerem outra vez Ótimo Minhas lâminas e eu estamos prontos Escolha seu oponente Aqui ó Aqui a gente tem já Um dos mercenários Né Marron O covarde Mas vamos lutar aqui Com o Claudio Rei dos bandidos E depois são mais 5 Né Esse aqui nível 50 É o mais difícil Vou lutar com o rei dos bandidos Vocês que estão prestes A arriscar em suas vidas O público saúda Isso acaba Agora Uh 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.